Bom dia, então eu vou estar apresentando o seminário intitulado Acopômica Neta Mais Spec com Sistema Cirúrgico da Vinci para análise de tecido e envio durante cirurgia robótica suína. Os autores do artigo estão aqui embaixo, eu me chamo Edson. Bom, o artigo utilizado para construir esse seminário foi esse aqui, e imagens que não estão contidas nesse artigo foram devidamente referenciadas. O artigo então, o seminário então está dividido em quatro partes, que também são referentes ao artigo, que seriam introdução em objetivos, parte experimental, resultados de discussão e as conclusões. Falando então em introdução em objetivos, as cirurgias robotizadas são cirurgias realizadas com o auxílio de robôs, como pode ser observado aqui na figura ao lado, e elas são caracterizadas por serem menos invasivas e apresentarem menos riscos de complicações, porque são realizadas em incisões pequenas, através de onde são inseridos os braços robóticos, que vão estar equipados com instrumentos cirúrgicos para a realização da cirurgia. Bom, durante uma cirurgia é necessário fazer identificação de tecidos doentes e a diferenciação deles dos tecidos saudáveis para maximizar a remoção desses tecidos comprometidos. E para verificar essa identidade desses tecidos, possam ser realizadas análises histopatológicas, que geralmente são realizadas ex-viva com tecidos congelados. Só que elas têm uma desvantagem de que demandam tempo, e os resultados podem ser subjetivos, então você tem a necessidade de um profissional especializado ao lado, para realizar a interpretação desses resultados. Outras técnicas de análise que são empregadas durante a operação são raio-x contínuo, fluorescência, tração intraoperativa, que seria então para auxiliar a domínio nas identificação de tecidos doentes. Outra técnica que é utilizada é o espectrometro de massas, e ela tem a vantagem de ter um tempo de análise bem curto, de menos de 30 segundos. E a exemplo desse tipo de técnica analítica que eu estou empregado, temos o INAI, que seria um equipamento, tem uma lâmina, que é um eletrodo, que vai realizar a cauterização de parte do tecido, e vai estar sucionando os voláteis liberados para a análise, e assim realizando a identificação de tecidos doentes, e grau de desenvolvimento da doença, por assim dizer. Nesse artigo, os autores destacam o uso da caneta MassSpec, que foi desenvolvida por eles mesmo, tem desempenho ex vivo, semelhante à caneta INAI. Como é que funciona? Você tem três subulações, nessa primeira vai entrar o solvente, que vai ficar em contato com o tecido durante um determinado tempo, e então ele vai ser sucionado, levando ao espectrômetro de massas para realizar essa análise. Então os objetivos desse artigo foram adaptar essa caneta que eles já tinham desenvolvidos, para poder ser utilizado pelos braços robóticos do sistema operacional da Vinci, e realizar também os testes em vivo, porque até então só tinham sido realizados esses vivos. Então na parte experimental, os autores destacam que foi realizado o teste de ex-vivo para validar os em vivo. O espectrômetro de massas utilizado foi esse que está descrito. Eles usaram uma distância da mesa cirúrgica, de 4 metros, e essa sala, onde a mesa estava, estava equipada com o sistema da Vinci. Os dados foram todos obtidos no modo negativo, de 120 a 1.800 MZ, poder de resolução de 70 mil. As análises, então, como eu tinha falado, elas foram realizadas com 26 microlitros de água, com tempo de contato de 5 segundos, e aqui seriam os tempos necessários para transporte e análise desse volume de água com os analíticos até o espectrômetro. Em média, foram realizadas 3 análises por caneta, então no total foram utilizadas 4 canetas. foi realizadas em essa faixa de análise por caneta, restando em 53 análises em vivo. Foi necessário trocar a caneta porque às vezes havia contaminação das tubulações da própria caneta, então para garantir a qualidade dos dados coletados era realizada a troca. Então, partindo para a parte dos resultados das discussões, a primeira coisa que fica evidente é que foi realizada uma redução do tamanho dessa caneta para que ela possa ser aplicada no sistema operacional da Vinci. porque os orifícios que são realizados são inseridos tubos e dentro dessas tubulações seriam por onde entram os braços robóticos. Essas tubulações, então, têm um diâmetro de 10 milímetros, então para você entrar com alguma coisa ali você tem que ter um tamanho menor. Então eles realizaram essa diminuição do tamanho para poder utilizar essa caneta que foi desenvolvida. e também uma coisa que foi adicionada à estrutura da caneta foi um suporte, que é como se fosse um suporte mesmo onde o braço robótico pode segurar a caneta. Então na caneta manual você não existia e na caneta laparoscópica foi adicionada. Com relação, então, aos dois modelos de caneta, o que já tinha sido desenvolvido e o novo, que está sendo discutido nesse artigo, os autores discutem que eles apresentam desempenhos semelhantes, só que a caneta laparoscópica tem um desvio padrão relativo um pouco maior, 5% maior, 5% maior, do que a manual. Outra coisa que foi necessária ser modificada foi o tamanho da tubulação, que da caneta até o espectrômetro, que foi aumentada de 1,5 metros para 5 metros, mas foi possível obter um desempenho similar. Outros parâmetros que são comentados é que o tempo de montagem e remoção do equipamento são relativamente curtos e que o dispositivo, a caneta desenvolvida, apresentou boa maniabilidade, como foi comentado pelo cirurgião que estava manipulando o equipamento da Vinci. Aqui são imagens dos tecidos antes, durante e depois da análise. Pode reparar que não houve dano visível, pelo menos. Isso aqui seria o estômago, então. Mas, então, os autores discutem que essa caneta não danifica o tecido que está sendo analisado. Diferente da I-Knife, por exemplo, que você tem que cauterizar o tecido para fazer análise. Aqui você não tem esse problema. E aqui é o suporte que eu tinha comentado, com o braço robótico segurando. É como se fosse uma nadadeira de peixe, por exemplo. Então, aqui os resultados dos espectros de massas obtidas do estômago e do fígado. Os autores discutem, então, que esses sinais, eles não têm certeza sobre o resultado como assim. Porque durante as análises eles comentaram que existe uma janela de erro muito grande, de aproximadamente 6 ppm. Então, quando eles falam que esse pico é referente a esse ácido, por exemplo, isso é uma tentativa de identificação do sinal. Não necessariamente é aquilo, mas eles admitem que seja aquilo. Então, durante todo o artigo eles falam, poxa, eu estou admitindo que esse sinal é referente a essa molécula, a esse íon. Então, como o objetivo inicial seria diferenciar tecidas, aqui eles discutem íons, moléculas que são identificadas em ambos os tecidos, porém, a diferença de abundância entre um e outro, que seria estômago, que seria fígado. Então, é possível diferenciar com base na abundância relativa desses compostos, qual tecido seria qual. Isso é possível também porque, se a gente reparar, o pico base é o mesmo, para ambos os casos. A exose com um adulto de cloro. Eles também realizaram análises de tecido cauterizado e ensanguentado, porque durante uma cirurgia isso é comum. E a diferença mais significativa que eles encontraram é que você tem o aumento da presença de grupo M no espectro. Então, aqui, nessa amostra ensanguentada, você teria uma abundância relativa de 58,1%. Enquanto em testes ex-vivo com amostras não ensanguentadas, você tem 10,1% e 2,3% de abundância relativa com estômago e fígado, respectivamente. Os espectros não eram exatamente os mesmos, mas eles apresentavam similaridade suficiente para que a realização da cauterização ou da presença de sangue não influenciasse na diferenciação dos tecidos. Então, mesmo que você tenha uma abundância relativa maior disso, os espectros eram suficientemente semelhantes aos não-serventados, não-cauterizados, para que você possa realizar a identificação. Na tabela 3, então, os autores trazem, como é que se diz, foi feita uma análise estatística desses dados coletados para ver se o equipamento conseguiu diferenciar qual tecido era qual. Qual tecido era qual. Então, por exemplo, você tinha o tecido estômago e dos 27. 27 amostras, 27 espectros de massas de estômago que tinham sido realizados foram corretamente identificados como pertencentes ao estômago, enquanto com relação ao fígado você teve um falso positivo, onde um resultado que era para ser fígado foi erroneamente identificado como estômago, mas, de modo geral, então, eles discutem que você tem uma boa, uma boa acuraça, para assim dizer, do método, e que ele pode ser utilizado, então, para identificação de tecidos em vivo durante operações. Como conclusões, então, os autores terminam o artigo dizendo que foi possível desenvolver e acoplar essa caneta laparoscópica ao sistema da Vinci e que não houve dificuldade em operar esse equipamento durante uma análise em vivo, durante uma operação. também discutem que os dados foram validadas usando métodos estatísticos, porém, obtendo uma acuraça boa, porém, é necessário realização de mais testes, porque o tamanho de amostras os dados coletados foi pequeno para você ter uma boa, enfim, eu quero dizer que eles necessitam aumentar o tamanho de pontos para ter uma confiabilidade maior dos dados coletados e assim da identificação a questão desses tecidos. Então, obrigado! Era isso. Obrigado!